Coifa eu sei que tem bastante aqui na Máxima, mas também tem churrasqueira? É, eletrodomésticos em geral. Temos uma grande linha, bem variada, de churrasqueiras. Churrasqueira a carvão, de elevação, aço inox. Churrasqueira a gás, da Fischer. Churrasqueira a gás, da Charbroil, aquela estilo americano. Depois churrasqueira a carvão, enfim, N modelos, muita opção de churrasqueira. Praticamente todas as opções no mercado nós temos aqui. E de vários preços? De vários preços. Atenção, Máxima, eletrodomésticos na rua 2550, entre a 3ª e a 4ª avenida, número 957. E o fone é o 3367-0456.